Fala galera, canal bom dia, quem fala é o Johnny do Futebol de Liste e hoje como toda segunda-feira estará aqui para vocês o especial Copa das Copas, hoje é respeito sobre a Copa de 2002, se você já gosta de tema, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, ativa o sininho de notificação para receber meus conteúdos e bora para o vídeo. A Copa de 2002 ocorreu entre dois países, Japão e Coreia do Sul, no dia 31 de maio até o dia 31 de junho, foi a primeira Copa no país asiático. E os países participantes dessa Copa foram Alemanha, África do Sul, Argentina, Arábia Saudita, Bélgica, Brasil, Camarões, China, Costa Rica, Croácia, Dinamarca, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Equador, França e Inglaterra, Irlanda, Itália, Japão, México, Nigéria, Polônia, Portugal, Paraguai, Rússia, Suécia, Suécia, Senegal, Tunísia, Turquia e Uruguai. E os estádios que foram para essa Copa são o Seul com capacidade total de 66.816 lugares hoje, O Daegu com 65.847 lugares, o Busan, Asia, com 54.384 lugares, o Munhaki, Teichon, o Usam, Munsung, Futebol Clube, com 43.512 lugares, O Suwon com capacidade total de 43.188 lugares, o Gwangju com 42.880 lugares e o Jeonju com 42.447 lugares, o Daihom com 41.000 lugares, O Jeju com capacidade total de 42.255 lugares, e os estádios japoneses que são o Yokohama International com 72.370, O Saitama com 63.700 lugares, o Shizouka com 51.349 lugares, o Nagai com 50.000, o Miyagi com 49.153 lugares, O Big Iai com 43.000 lugares, o Big Sun Swan com 42.300, o Kashima Stadium com 44.800 lugares, O Kobe Wing Stadium com 42.000 lugares, o Sapporo Dome com 42.575 lugares. Esses são os estádios que foram para a Copa do Mundo de 2002. E os grupos ficaram assim, no grupo A, Dinamarca e Senegal passando, Uruguai e França ficando de fora. No grupo B, Espanha e Paraguai passando, África do Sul e Eslovênia de fora. No grupo C, Brasil e Turquia passando, Costa Rica e China ficando de fora. No grupo D, Coreia do Sul e Estados Unidos passando, Portugal e Eslovênia ficando de fora. No grupo E, Alemanha e Irlanda passando, Camarões e Arébia Saudita ficando de fora. No grupo F, Suécia e Inglaterra passando, Argentina e Nigéria ficando de fora. No grupo G, México e Itália passando, Croácia e Equadoria ficando de fora. E no grupo H, Japão e Bélgica passando, Rússia e Tunísia ficando de fora. E a final ocorreu entre Brasil e Alemanha, 2x0 Brasil para cima da Alemanha. E a Turquia ficando com o terceiro lugar, ganhando de 3x2 da Coreia do Sul. E o artilheiro foi o Ronaldo, fenômeno com 8 gols. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Falando sobre a Copa do Mundo de 2002, semana que vem tem mais. Só estão, se não me engano, mais 5 Copas contando com essa para poder encerrar o 4º Copa das Copas. E começar o Campeonato Mexicano. E, se vocês tenham gostado, já deixe seu like. Compartilhe com seus amigos, ative o sininho da indicação para receber os conteúdos. Encerrando aqui a transmissão, fiquem todos com Deus e fui! Tchau!